Sargento Edivaldo, ontem aqui o elemento invadiu o pilotão aqui de Lima Campos, por qual motivo? É o motivo fútil. Segundo informações, depois do episódio, ele estava supondo que a moto dele teria sido apreendida. Coisa que não é verdade. Ele estava bebendo em um determinado bar da cidade e por lá deixou a moto. E como é de costume a polícia receber esse tipo de gente, a gente tem costume. E aí a gente recebeu ele, ele muito agressivo, ele olhou, a moto não estava. Por duas vezes a guarnição de serviço da pessoa do soldado Nairo, botou ele, convidou ele para sair do nosso estabelecimento pelas agressões dele. E quando a guarnição saiu, eu estava aqui na minha sala e o rapaz do sistema de monitoramento na sala dele. Ambas portas fechadas. Quando adentra uma determinada pessoa com palavras de baixo calão e eu vim ver a gravidade da situação quando vi duas pancadas na minha porta. E eu saí para ver o que era, ele já estava na sala do monitoramento, já tentando abrir a porta lá, arrebentar a porta que é de vidro. E eu tentei, convidei mais uma vez para ir para fora e ele me agrediu. Ele veementemente me agrediu e eu tive que revidá-lo. Eu não tenho sangue de barata, não sei nem se barata tem sangue, mas aí convenhamos, né? Nós estamos dentro de uma delegacia, um elemento daquela forma. Então, nos agredir fica muito de uma forma complementadora para nós, se nós não tomarmos providência. E aí eu botei ele para fora, de uma forma bem sucinta, no tapa, quando nos deparamos que estava lá fora. Ele tentando me agredir ainda. Tem a imagem de alguém que filmou. Muitas das vezes a gente corre o risco de passar por uma situação difícil, por questões alheias. O pessoal filma e vem quebrar somente na cabeça dos profissionais de segurança. Como a moça estava filmando, disse que isso não pode, não pode, mas ela não viu o conteúdo da conversa. O fato começou aqui dentro e foi terminado ali fora. Mas, graças a Deus, eu consegui dominar ele. Tive que dar duas braçadas de leve nele, somente para conter as agressões. E, ao conter as agressões, imobilizei e trouxe ele e coloquei aqui na cela. E chamei a guarnição, que prontamente veio e conduziu o elemento até a delegacia da Regional em Pedreiras. A agressão dele veio, como você já nos mostrou aqui, a quebrar, danificar o seu celular. Sim. Inclusive, uma porta nossa aqui. E o celular danificado. Você pode observar aqui. Mas, contudo, nós fomos também atrás do veículo dele, tendo em vista que ele estava preso e alguém disse que ele andava de posse de um veículo. Então, nós fomos atrás e encontramos em um determinado bar da cidade o veículo dele. Ele está aqui e se encontra agora, de fato, na delegacia para nós tratarmos sobre esse assunto. É a primeira vez que ele é preso por causa de baderna desse tipo? Sim, segundo os familiares dele, o pai dele, a irmã dele, o irmão dele já vieram aqui dizendo não concordar com as atitudes dele. Bom, é uma boa pessoa. Eu não o conhecia. Mas ele bebo, eu não sei o que é que ele faz, se ele mistura alguma substância, eu sei que fica fora de si. E aqui aconteceu esse episódio. Então, tem as imagens aí da entrada dele, triunfante, né? Aqui na entrada da delegacia. Está filmado, está gravado. Pena que a sociedade só gravou a parte que eu estava imobilizando ele, contendo as agressões dele ali fora. Sargento, ele entrou aqui, de uma certa forma, querendo quebrar o patrimônio público aqui do município. Com certeza, na filmagem tem. Ele entrou quebrando o portão, por duas vezes ele sacudiu o portão, largou os pés lá, veio na moto da polícia aqui, que está aqui fora, tentou derrubar a moto. A gente só soube dele quando ele já estava aqui dentro do estabelecimento, dentro da delegacia do pilotão. Ainda bem, não aconteceu pior. Já pensou se ele tivesse armado e tivesse feito algum disparo contra vocês aqui dentro, se a situação ficaria mais difícil? É complicado. Nós, vendo a situação do elemento, tentando contê-lo, e aí a gente está de posse de uma arma de fogo diretamente, a gente tenta contê-lo da melhor forma possível. Somos profissionais e tentamos ver a situação de uma forma sem usar o nosso material de trabalho, que é a arma, que é a CETET. A gente foi no braço porque ele estava, eu vi que ele não tinha absolutamente nada. E tentamos aí mobilizar ele só no braço.